A Comissão Nacional da Verdade vai recomendar ao Palácio do Planalto que retire de áreas públicas os nomes de presidentes e de agentes de segurança da ditadura militar. A solicitação vai integrar o relatório final da Comissão da Verdade que será entregue a presidente Dilma Rousseff na próxima semana. Se há catada, ruas, praças e prédios públicos com nomes em homenagem aos cinco presidentes do regime militar e pessoas envolvidas em tortura e desaparecimentos serão alterados. São os casos da ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, e o Minhocão, no centro de São Paulo, batizados com o nome do presidente Costa e Silva, e desta rua na zona oeste da capital paulista, com o nome de Sérgio Paranhos Fleury, delegado do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, órgão de repressão e tortura do regime militar. E aqui no Recife, entre os nomes que podem ser alterados, está o desta biblioteca, que recebeu o nome do primeiro presidente do regime militar, o Marechal Castelo Branco, que governou o país entre 1964 e 1967. Na Câmara dos Vereadores de Recife, tramita um projeto de lei, que também pretende mudar os nomes de todos os logradouros e prédios públicos com referência às autoridades do período da ditadura. A sociedade reage a isso, porque é difícil você aceitar espaços públicos nomeados de pessoas que tiveram uma atuação autoritária contra os direitos sociais, contra os direitos humanos.